E olha aí pessoal, vamos falar de vagas de emprego? Então, tem algumas vagas na região, confere comigo. Jalis tem vagas para empregada doméstica, auxiliar de cozinha, atendente e açougueiro. O telefone do Pátio é o 17 3632 7318. Turma Lina, há oportunidade para caseiro. Mais informações no telefone 17 3632 3422. Em Regente Feijó, há vagas para faxineiro. Já em Álvares Machado, tem oportunidades para soldador. O telefone do Balcão de Empregos é o 18 3918 4200. Quero só reforçar pessoal que o nosso portal de notícias é SBT Interior.com está com uma parceria muito legal, que dá 15 dias de acesso gratuito a uma das maiores plataformas de vagas de emprego na internet, viu? Acesse a sbtinterior.com barra empregos e aproveite.